Música Não pense que sou tapete Pra pisar por cima de mim Não pense que sou sapato Que pisando nele você dá um fim Você se enganou comigo Tentou pisar mas não teve jeito Por isso de hoje em diante Junto comigo eu não lhe aceito Sou homem, não sou pedaço Nem sou palhaço de você mulher Por isso eu decido agora Você vai embora pra onde quiser Já cansei de ser maltratado Lhe dei conselho Você não entende O mundo é uma boa escola Ele ensinando você aprende Sou homem, não sou pedaço Nem sou palhaço Nem vou ser mulher Por isso eu decido agora Você vai embora pra onde quiser Já cansei de ser maltratado Lhe dei conselho Você não entende O mundo é uma boa escola Ele ensinando você aprende O mundo é uma boa escola Ele ensinando você aprende O mundo é uma boa escola Ele ensinando você aprende